Ontem teve reunião do Conselho Deliberativo para, entre outras coisas, aprovar a suplementação aos bancos do Grêmio, etc, etc. E a gente já ouviu muita notícia aqui, não vou contar nenhuma novidade tão grande sobre a reunião em si, sobre os valores, até não quero me aprofundar muito agora nesse vídeo sobre a questão dos valores, do superávit e do gasto a mais, o excedente que o Grêmio acabou gastando no ano. Enfim, todo mundo já sabe que o futebol do Grêmio foi muito mal gerido nos últimos anos. A coisa estourou agora, mas vem sendo muito mal formatado o futebol do Grêmio há bastante tempo. E sim, fazendo algum tipo de economia, uma economia burra em alguns âmbitos, mas ao mesmo tempo gastando bastante dinheiro também, não é uma economia plena, eu diria, sabe? É gastando bastante e gastando mal. Então o Grêmio tem esses números que talvez eu, talvez no futuro eu faça um vídeo, tem muito conselheiro me mandando mensagens, muita gente até que não é, muito torcedor mesmo, que não é conselheiro, mas que entende de contabilidade, finanças e afins, também me mandando mensagens e refutando algumas informações que estão sendo ventiladas. A maioria para atacar o Grêmio, não para passar pano, a maioria dizendo que a coisa é mais grave do que estão tentando dizer, mas tem o outro lado. Enfim, como eu sou leigo, eu não vou me aprofundar nisso agora, o assunto está quente, ainda está pipocando. Mas entre as mensagens que eu recebi, um amigo meu, conselheiro do Grêmio, não vou revelar o nome dele, eu acho que ele não me autorizou e talvez até autorizasse, mas de qualquer forma eu acho que não tem porquê expor o cara. Se ele quiser, ele publica nas redes sociais dele, mas ele mandou para mim uma mensagem particular dizendo assim, cara, o que eu vi ontem no conselho deliberativo foi assustador, foi muito triste. Ele disse, resumidamente, para resumir aqui para vocês, ele disse que o discurso da direção do Grêmio, do Romildo, era exatamente o mesmo discursinho de sempre, mesmo depois de rebaixado. Aquilo que de certa forma a gente já vinha constatando aqui, já fiz vídeos falando disso, a gente analisou algumas entrevistas do Romildo, do Denis, etc. Mas às vezes a gente pensa assim, não, tudo bem ali, aos microfones tem uma proforma ali, que de repente o cara tem que segurar uma onda, não pode expor tanto algumas questões do clube, não pode fazer tanto terra arrasada publicamente, mas de repente lá dentro os caras estão com outra batida e não foi o que aconteceu, segundo esse meu amigo. Ele disse que o discursinho é o mesmo, que os caras estão realmente anestesiados e no mundo de Narnia, no mundo encantado de Bikman ou de sei lá quem. E o mais estarrecedor aí sim, eu não sei cara, nem sei se é o mais estarrecedor, porque tem tanta coisa assustadora rondando ali o Grêmio que essa talvez seja mais uma, não sei se é a mais, mas eu diria que talvez seja uma das mais bizarras porque envolve o conselho deliberativo como um todo. Esse meu amigo conselheiro disse que, depois do discursinho de sempre do Romildo, mostrando nitidamente que não entendeu o que está acontecendo, tentando passar pano para a situação, tentando amenizar e etc., ele foi ovacionado, ovacionado por pelo menos, palavras de quem estava lá, por pelo menos 80% dos conselheiros presentes. Cara, aí é muito assustador, é muito assustador. A gente sabe, eu já falei disso em outros vídeos, a gente sabe que o Romildo, talvez o grande mérito dele tenha sido a pacificação política do clube, que vamos lembrar bem também, façamos justiça, que era um mal, era um mal para o Grêmio aquilo, fazia mal ao Grêmio, era um problema para o Grêmio. Cara, era nocivo ali as relações, eu conhecia gente inclusive de grupos opostos, eu sempre fui bem relacionado ali no Grêmio com conselheiros ou pessoas ali que tinham grupos e etc. E tinha gente bem intencionada em todos os lados, mas tinha também babaca em todos os lados, tinha gente que só queria ser conselheiro por questão de ego pessoal e enfim, custe o que custar e não interessa e antes ele do que o clube, sabe? Tem de tudo em todos os lados, a gente sabe muito bem disso e esse clima mais bélico estava aflorado, pré-Romildo, digamos assim, ele chega e pacifica e começa esse processo antes dos títulos, eu sempre friso isso porque depois que ganha é muito fácil, né? Todo mundo quer sair na foto com o Romildo, mas ele começa isso já em 2015, esse movimento de pacificação de uma unidade em torno do Grêmio, uma questão mais... Enfim, foi um mérito, só que eu acho que passou tanto do ponto, passou tanto do ponto e obviamente os títulos ajudaram que o Grêmio virou um chapão único, virou a confraria dos brothers, a oposição foi extinta e isso passou a ser nocivo ao Grêmio também, né? Tem que haver um equilíbrio de uma oposição que fiscaliza, né? Mas um equilíbrio saudável, nem um extremo é saudável, né? E o Grêmio estava numa brigaiada lá, numa briga assada horrível para o clube e depois passou a ficar na confraria dos brothers também nociva. Só que assim, cara, o Grêmio foi rebaixado. Eu achava que depois desse rebaixamento ia haver uma ruptura e aqueles opositores adormecidos iam acordar, iam voltar, ia rolar, eu achei que ia rolar até um oportunismo de alguns opositores ou novos opositores querendo aparecer na cena porque é muito fácil bater em quem está caído no chão, né? Mas seria até melhor que isso acontecesse, mesmo que alguns aproveitadores e oportunistas aparecessem junto nesse balaio, mas seria até melhor esse cenário do que o que a gente está vendo. Mais de 80% dos conselheiros ovacionaram o presidente rebaixado que não fez um discurso de ruptura, de vamos lá, vamos dar volta por cima, entendemos os erros, vamos atacar. Não. Segundo esse meu amigo, é um discursinho mais do mesmo. É a mesma ladainha que foi rebaixando o Grêmio ano após ano. E o cara foi ovacionado. Um presidente rebaixado com discurso, rebaixado, foi aplaudido e ovacionado por 80% do conselho deliberativo do clube. Isso é alarmante, é chocante, cara. E mais do que isso, mais do que isso, essa informação me dá a certeza, eu já tinha desconfiança, agora eu tenho a certeza de que a revolução que o Grêmio precisa vai vir da torcida. Do, abre aspas, para Herman, para Marcos Herman, do torcedor comum. É o torcedor comum, Herman, que vai ter que pegar o Grêmio nas mãos e conduzir ao fim do, enfim, como é que se diz, a saída desse buraco. O mesmo torcedor que impediu que Paulo Vitor seguisse no gol do Grêmio, fazendo uma revolução nas redes sociais, porque segundo o Grêmio ele estava prestigiado e resgataram o cara do nada, depois de entregar jogo atrás de jogo. Então a voz da torcida tem peso sim. O nosso barulho incomoda sim, se ele for veemente, assusta. Os caras às vezes deixam de fazer alguma coisa assustados ou acabam fazendo alguma coisa também por pressão. Acontece isso sim, as redes sociais estão aí. Agora acabou a restrição do estádio também, o estádio está aí, tudo isso tem voz, tem peso, tem pressão. Então, fiquemos muito atentos ao gauchão 2022. Vamos ver quem eles vão contratar, vamos ver com quem eles vão rescindir ou vender, vamos ver a cara desse Grêmio que se desenha para 2022, vamos analisar as atuações no gauchão 2022. E cara, não tem especular na Série B, é cair matando, é subir de primeira. Não tem muita margem para erro. Então o seguinte, está todo mundo anestesiado. A gente sabe, a gente pensa assim, meu Deus, em que mundo o Douglas Costa vive? O cara querendo casar, o cara jogando videogame, o cara dando tchauzinho, o Grêmio sendo rebaixado, em que mundo a comissão técnica vive? Olha o que o Mancini disse, em que mundo a direção vive? Olha o que falou o fulano, olha o que falou o Beltrano. A gente já está cansado de bater nessa tecla e agora a gente constatou em que mundo o Conselho Deliberativo vive? Parece que está todo mundo na mesma batida lunática. Então, gente, é com a gente, é com a torcida, é no estádio, na rede social, é na pressão. Fiquemos atentos e vigilantes a esse gauchão. Tomou-lhe uma do Pelotas, tomou-lhe outra da Lajadense, tomou-lhe mais do Juventude, cara, é derrubar tudo e todos. Acabou. É trocar de técnico antes de começar a Série B, é pressão por reforços de qualidade para contratar talvez um executivo de futebol, que entenda de futebol, para fazer tudo que eles já deveriam ter feito e não estão fazendo. Eu acho que vai ter que ser com a gente. Está todo mundo anestesiado naquele grêmio. É inacreditável. Feito era mais ou menos isso. Falou. Abraço.